Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de vocês. Obrigada. A Comunidade Timor-Leste Semen apresenta resultado do estudo de viabilidade para o calcário da comunidade que se refere. Além do intelectual Hirak Nemox questiona, também agora a Comunidade Sidao explica detalhes para a comunidade afetada de Hirak quando há vários hectares de Hirak que a Comunidade se utiliza. O Estado no governo tem que ter limitação da área, vai acompanhar, antes de tomar fute, fato calcário e arrefecido. Segundo, tem que ter limitação do contrato, limitação do contrato, não temos que proteger a área cultural. Não sei o que eu menciono e não é minha carta, não sei o que eu encaminho para o presidente do Parlamento, hoje não é, vai ter que ter comissão e se inscrever no debate, não considerar a minha proposta. O governo não permite o trabalho, não tem poder de governar, não tem poder, não tem poder executar o negócio, Mas a gente reafirma que o desenvolvimento é muito bom, mas o povo que se tornou a ser uma vítima de desenvolvimento. Não é isso mesmo. Quando a gente se tornou a diminuição, a gente não se tornou, nem se tornou, nem se tornou. Quando a gente se tornou, a gente se tornou, a gente se tornou, a gente se tornou, a gente se tornou o serviço. A gente se tornou o serviço intelectual, a gente se tornou o debate com a companhia e o governo. A companhia, antes de realizar, a gente tem que ter a companhia e o governo decidir o destino do povo que se tornou, mas foi a gente se tornou a realizar. Na notícia pública, a gente se tornou a confirmação com o responsável do Sítio Timor-Leste SEMEN. Fátima Pereira e o Gaio GEMEN.